Pessoal, como o tempo está chuvoso, vamos fazer só uma trilha aqui, que é uma trilha mais suave, porque com a chuva as pedras ficam bastante lisas e fica difícil aí da turma subir. Aí para não botar o pessoal em perigo, a ideia é pegarmos aqui uma pequena trilhazinha aqui, para não perdermos a viagem. Bem pessoal, bom dia. Meu nome é Maciel, quando eu estou local, quando eu sei até lá as grutas, vamos passar perto da caveira, vamos passar perto do forno, aí vamos entrar na gruta do olho d'água e como caçador. Tem outra que é a gruta do Zambal que eu não vou entrar, porque lá é uma subidazinha e está molhado e a pedra lá é bastante lisa. Aí não adianta, é melhor a gente fazer o que está em segurança. A gente vai lá e depois volta para cá. Daqui para lá eu vou falando sobre a sobrevivência, vou parando várias vezes, até a gente ir lá e voltar. Bem, a partir dessa porteirazinha, nós estamos entrando no Pacto da Praia da Boca, que tem 157 hectares de terra cercada em todas as pedras. Dentro tem a Pé da Boca, tem 400 metros acima do mar, daqui de baixo é 250 metros de rocha, aqui do lado tem a Pé do Oridão, que está nascer de água aqui do lado. Aqui por trás do mato aqui tem a Pé da Caveira, que é uma formação de uma caveira, e quando a gente chegar lá perto a gente vai ver. E tem uma primeira aqui que é a Pé do Carneiro, Pé do Carneiro porque subiu o Carneiro lá em cima e não conseguiu mais descer. Aí morreu lá em cima e botaram com o Pé do Carneiro e ficou atrás com o Pé do Carneiro. Todas as peças da formação granita, e o parque está localizado no sítio Água Fria, considerado no Paraíba. Aqui nós estamos no Paraíba. Os coteirais ali, para aquela pedra lá, já é o Rio Grande do Norte. O que divide os estados, é um rio que tem aí na frente, que é o Rio Calabouço. Que fazia mais de sete anos que ele não enchia. Aí esse ano passado ele deu enchentezinha, e esse ano ele deu enchentezinha. Aí ele dá Rio Grande do Norte e aqui é Paraíba. Viu gente? E o sítio é um sítio Água Fria, porque aqui do lado tem um riacho. E os nativos cavaram um buraco, né? No canteão nascendo. Mas pegavam para sobreviver. E essa água sempre era fria, por isso que botaram no sítio Água Fria. Tá pessoal? Tchau. 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 O Parque Estadual Pedra da Boca, fica na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, Foi criado pelo governador José Tagino Maranhão no ano 2000, localizado no município de Araruna, tem uma área territorial de 157 hectares, localizado na Serra de Araruna, no Planalto da Borborema. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto